Episódio passado, o Criciúma teve boas vitórias, venceu o São Paulo por 1x0, acabou empatando com vitória, não foi um bom resultado, mas pelo menos não perdemos. Uma grande atuação contra o Red Bull Bragantino, com direito a dois gols do El Bigodon e um empate contra o líder poderoso Palmeiras fora de casa. E nesse episódio, rapaziada, já começamos com tudo. Olha só enfrentando quem? O Flamengo, hein? Vai ser jogo pegado e depois vamos enfrentar o nosso ex-time e teremos amistosos da seleção brasileira. Já vai deixando o seu like e também se inscreva no canal. Será que hoje Luquinhas vai fazer o seu primeiro gol com a camisa da seleção? Eu sei que estamos prontos para enfrentar o Flamengo no nosso estádio. O Claudio tem cat, rapaziada, botou o time assim. O Candelo volta a ser titular depois de muito tempo, porém o Felipe Viseu vai ser titular, né? Tudo bem que o Viseu é ex-Flamengo, às vezes a lei do ex vai funcionar aqui, vamos ver. E o Éder na esquerda, o Lucas está ali com a setinha normal, né? Pelo menos não está para baixo e está descansado para esse jogo. Agora, olha como o Flamengo vem forte, hein? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, enfim, o time do Flamengo é muito forte, todo mundo sabe disso. E vai ser um jogo pegado. Bom, amigos, e aquela coisa, né? Se você quer comprar o BMPs, esse mod que eu estou usando para jogar com Luquinhas, ou então fazer a sua carreira, o seu rumo estrelato, com o Brasileirão 100% atualizado, eles sempre estão atualizando. Eu vou deixar o link na descrição. Tá lembrando que é para PES 21 e para computador. Tem muita gente perguntando, Lucas, aonde eu compro o PES 21? Cara, posso até dar uma olhada para vocês, mas realmente eu não sei. Eu comprei há muito tempo atrás, então eu tenho na minha Steam, tá? Mas eu não sei hoje onde encontrar o PES 21. Às vezes você tem que dar uma olhadinha no Mercado Livre, esse site assim sempre encontra. Mas o link aqui na descrição é o mod, tá? O mod aqui para você instalar em cima do seu PES 21 no computador. Agora sim, vamos enfrentar o Gabigol aqui com tudo. Bola para o Viseu, será que o Viseu chega? Já tocou no Lucas, a gente gira. Oxi, chegou o Pulgar, mano. Ele foi muito bem. Viseu, devolve no Lucas. Calma que a marcação do Flamengo está vindo pesado. Éder, ele cruza. Passa por todo mundo. Ah, eu vi! Atira da Lima. Já toquei aqui no Candelo. Candelo tem uma liberdade muito grande. Ele solta no Lucas. Escapamos no meio de dois. Vem o cruzamento procurando ali o meio. Tirou o Davi Luiz. Criciúma veio para cima já de início, hein? Agora vem a promessa do Flamengo, ó. Lohan vai carregando. Boa, meu Latéria. Foi bem, foi bem, foi bem. Agora eu que fui muito mal. O cara quis driblar ali atrás. Tira daí. Não pode brincar aqui. Chegamos na dividida. Ainda ficou com eles. Olha o Arrasca. Tira daí, mano. Sai daí. Voltou para os caras. Ai, tocou em cima... Tocou mal, tocou mal. Tocou em cima de mim a bola. E o Flamengo agora tenta uma pressão. Bruno Henrique, Gabigol. Foi para o giro. A zaga não deixou. Caramba, mano. Só dá Flamengo. Ai, Candelo. Nossa Senhora, mano. Essa bola. Bruno Henrique. Vai em cima. Não deixa o cara. Isso, mano. A zaga do Criciúma está bem, hein? Bem postadinha. Sólida. Eu visei. Agora dominou bem, hein? Só que não foi tão bom. A gente ajeitou. Bora, bora. Criciúma. Éder. Vai vir a marcação aqui. Nossa Senhora. Três a gente consegue já fazer o passe. Boa jogada. Vai. Vai, Viseu. Vai. Vai, Viseu. Tocou no Lucas. Aí, Lucas. Tentei no Viseu. Ai. Meu Deus. Vai. De esquerda. Na trave. Vai, Viseu. Fala dele. Viseu. Viseu. A lei do ex. Funciona. E funciona muito. Do Criciúma. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Que lance maluco. Dela Cruz vacilou. A gente consegue sair do... Acho que era o Rascaeta. Finalizamos bem, mas a bola vai na trave. E aí, o Viseu estava atento. É isso que a gente espera do Viseu. Tudo bem que ele vem calando minha boca, né? Vem fazendo gols importantes. Olha, mano. Que vacilo do Dela Cruz. Como a gente sai bem. Poderia ter sido o gol nosso, né? Mas tá bom. O que importa é o Criciúma vencer. Candelo tocou mal. Lucas. Toca no Viseu. Chegou a zaga. A gente vai brigar aqui. Brigamos. Ganhamos. Viseu. Tentou o chute. Rapaz do céu. A zaga do Flamengo está batendo cabeça. Mas quando os caras vão para o ataque, eles são brabos, tá? A tabela é rápida, o time é bom. Boa. Olha o Viseu. Vai perder na velocidade. Léo Pereira foi bem agora. O Flamengo vindo. Bruno Henrique. A gente roubou agora, hein? Já sai jogando Candelo. Candelo devolve. Nem sei se foi para a gente, mas... A gente protege. Escapa aqui do Cebolinha. Dá uma pedalada. Sai bem do Dela Cruz. Criciúma consegue evoluir. Claudinho. Vou dar a opção aqui. Foi boa, bola. Focou para a gente. Foi muito forte. Dá uma gingada. Tenta chegar no fundo. Canteio. Poderia sair um golzinho de cabeça agora, hein? Vamos tentar avançar assim, ó. A bola vai vir no meio. A gente vai brigar da Vila Luiz. Ah, não. Ficou com eles. Já faz a falta aí, mano. Para não dar contra-ataque. Tudo bem. Já brigou, demorou. O time conseguiu e já se recompor. Ó a rasca. Lucas vem e rouba. Boa. Candelo. Foi falta nele. Falta no Candelo. Lucas. A gente consegue esconder a bola. Rapaz do céu. Dois em cima, mano. Os caras puxando. Poderia ter marcado uma faltinha ali. Bora Candelo. 30 minutos. O time vacilou. A gente consegue o passe. Vai, vai que é tua, filho. Arrumou. Prendeu. Tocou bem, Lucas. Lucas. Ajeitou. Vizeu. Estourou em cima do zagueiro. O time já bota a bola no chão. Trabalha. Vem cruzamento. Procurando lá. Vai sobrar para a gente. Domina. Soltou a bomba. Pegou no zagueiro ali. Rapaz do céu. Esse jogo está elétrico, tá? Ah, não. Uou. Tem cá. Tirou a gente, cara. A gente estava bem na partida. Não só na criação. A gente estava armando. Desarmando bem lá atrás também. A gente roubou umas três bolas. Sacanagem. Bom. Conseguimos segurar o Flamengo. 1 a 0. Que vitória importante. Porque o Flamengo está competindo com a gente ali no bolo, né? Ó. A gente chega a 51 pontos. Terceiro colocado. O Flamengo fica com 47 e cai para a quinta posição que o Corinthians passou eles. Estamos no bolo. Tudo bem que o Palmeiras está mais ali com 55 isolado. Mas a gente está na briga entre o segundo, terceiro, quarto. O Criciúma faz um grande campeonato. Essa é a verdade. E agora é a hora de enfrentar o País Sandu. Tudo bem. A gente já enfrentou o nosso ex-time. Porém, a gente vai jogar na casa deles. Então vai ser a primeira vez que a gente volta a jogar no estádio do País Sandu. O País Sandu que começou o campeonato muito bem. Surpreendendo todo mundo. Mas agora já está lá embaixo. Já faz um tempo que está lá embaixo. 18ª posição. Está com 28 pontos. Brigando ali na zona do rebaixamento. Agora o negócio é o seguinte. Se não tem catch, tem que parar de tirar a gente dos jogos, mano. Poxa. Ó. O Criciúma vai então com o Candelo, o Lucas, o Eduardo, o Viseu que fez o gol, né? Esse é o quarteto ali da frente do time. Já o País Sandu. Ó, o Leandro jogava com a gente. Nicolas. Quem lembra do Nicolas? Edinho. O Robinho vai ser titular. Primeira vez que eu vejo o Robinho sendo titular, né? É a galera que conhece o Lucas ali. Bom. A gente já fez um gol contra o País Sandu. Seria da hora fazer mais um. Com todo respeito, é claro. E olha que legal estar de volta no estádio do País Sandu do Papão, mano. Agora é claro. Defendendo Criciúma Dorte, mano. País Sandu já vem com um toquezinho, ó. Edinho jogava bem, cara. Não deixa o Edinho jogar não, porque ele é bom de bola. Pra mim era o melhor do time junto com o Lucas. O País Sandu já quer fazer uma surpresa e já tá vindo pra cima. Quem vai lá? Vai lá. Vamos tentar fechar o passe. Conseguimos, conseguimos. Bem, 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 bem. Viseu. Lucas. Já solta na frente. Pode ser um contra-ataque. Volta pro Lucas pra correr. A gente consegue. Na verdade, a gente tem que fazer um fake shot, velho. Era um fake shot. Acho que falhou meu dedo aqui no botão pra fazer o corte. No fim, saiu uma finalização quase gol. Chegou bem no contra-ataque o Criciúma. Joga de lado, lá na frente. Vai botar na área. Cruzamento. Sai goleirão. O cara chegou no carrinho maluco ali e tirou. Vai, vai, vai. Isso. Opa. Boa jogada. Ai, meu amigo. Não, foi muito lento. Olha lá, o meu lateral correndo errado, mano. Os caras não sabem correr. Boa bola. Vai lá que eu vou passar aqui o passe. Isso. Calma, filho. Calma. Tá nervoso por quê? Vai vindo pra Isandu. Tocou errado. Agora, de novo. Criciúma tá no contra-ataque. Já tocando de lado. Viseu. Cruzou a bola lá na frente. Voltou pro Lucas. Foi muito forte. Ah, foi muito forte. Escanteio pro Criciúma. Criciúma, quando vem no contra-ataque, tá muito perigoso. Escanteio. Vem o cruzamento. Vai tentar o Luquinhas. Tira ali a zaga. Sobrou pra eles. Nicolás. Girou bem. Isso. Foi mão do Nicolás, né? Mas tudo bem. Edinho. Tapinha por cima. Bem. Chegou a bola lá no meio de campo. Saiu bem o time. Saiu bem o time. Olha pra área. Viseu. Vem o time. Tapa pro Viseu. O zagueiro foi muito bem, Candelo. Ajeitou no Lucas. De novo no Viseu. Nossa senhora, o que que foi isso? O que que foi isso, meu goleiro? Aqui, ó. A gente tentou o lançamento pro Viseu. O zagueiro errou o corte. Ficou todo mundo deciso, né? O zagueiro errou o time. O Viseu não conseguiu chegar na bola. E o goleiro saiu desse jeito que ele ia dividir com o Viseu. Então o goleiro foi direitinho. De longe, parecia que o goleiro tinha vacilado muito, né? Mas não. A bola tava na dividida. Ele teve que dar o tapa. Mas o tapa foi pro lado estranho, né, mano? Enfim. Quase que o Criciúma faz. Escanteio pro Pai Sandu. Cuidado, o Nicolas é bom cabeceador, hein? A bola vai lá atrás. É nossa. Será que dá tempo de contra-ataque ainda? Nossa senhora, meu Deus do céu. Boa. Sempre com uma cação pesada em cima da gente, né? Candelo. Lucas. Consegue escapar. Levou. Bateu de esquerda no cantinho. Golaço. Golaço. Na categoria do camisa 8. Contra o ex-time. E ele vai fazer a festa. Ele vai pra festa. Uma comemoração assim como em outro jogo, né? Mais respeitosa. Nada de provocação. Mas ele comemora o seu gol. E foi um bonito gol, mano. Uma infiltrada ali na área, ó. O Candelo tocou. Olha como a gente ganha agora nesse tapa na frente. E depois a consciência ali pra tirar do goleiro no cantinho. 1x0. O Criciúma que tava melhor no jogo, né? Tava muito melhor no jogo. O Paissandro tenta uma pressão, mas não consegue. E o Criciúma sempre perigoso quando vem pro ataque. Ó. Como a gente tira bem do goleiro, mano. Com a perna ruim. Muito bom. Ai. Passou por baixo das minhas pernas, mano. Cuidado pra não... Tem que cuidar pra não fazer pênalti quando eles emparem. Val. Fica aqui na frente dele. Dá o tapinha. Zaga... Cara, zaga do Criciúma nesse jogo até o momento. Tá perfeito. Passa errado. Passa errado. Aí não podia errar o passe. Aí não podia errar o passe. A gente tá atrás do dedinho. Vai cruzamento. Nossa, pegou o goleiro. Fecha. A abertura é boa. Vai lá um. Bem. Não desiste. Caramba. Vai Viseu. Os caras tão conseguindo uns passos improváveis. Não deixa bater. Fechou todo mundo de novo. Vem o Paissandu de novo. De fora da área. Bem, meu goleiro. Segura. Eles não conseguem finalizar de dentro da área, né? A defesa do Criciúma tá muito sólida. Só que depois do gol também nosso time deu uma caída. E tá tomando pressão no Paissandu, né? Tem que cuidar. De novo, os caras tão vindo. Ai, não. Só foi eu falar. O goleiro saiu mal. Nicolás. Na bola. Na bola. Foi na bola, seu juiz. Seu juiz. Foi na bola. Mano, deu o pênalti, cara. Foi muito na bola. Inacreditável, mano. Inacreditável. Ele ia chutar. Na bola. Mano, na bola. Velho, que passou muito a mão. Mano. Nossa. Vamos aplaudir a juiz. Vamos aplaudir a juiz. Que acabou de estragar o nosso jogo. Cara, foi muito na bola, mano. Foi muito na bola. Inacreditável. Cara, o carrinho completamente consciente, velho. Meu Deus do céu. Não dá pra dar carrinho. Não dá pra dar bote dentro da área. Porque os contatos mínimos são pênalti. E não foi nada, mano. Cara, inacreditável. Inacreditável. Cara, inacreditável, velho. Que passada de mão, hein. Que passada de mão. Ah, juizona. Que passada de mão, velho. Inacreditável, mano. Inacreditável. No fim, a gente perdeu três pontos. A gente foi melhor na partida. A gente fez o gol e fez o pênalti, né. Mas, cara, não foi pênalti. Vocês viram? Cara, mano. Eu fui muito consciente no carrinho. Porque eu vi que ele dominou a bola. A bola escapou um pouco. Eu dei o carrinho na bola. Um empate. A gente fica indo na terceira posição. E era a chance de alcançar o Palmeiras que perdeu, velho. Olha só. A gente ia ficar ali com 54. Nossa, muita sacanagem. Caramba. Ok. Tivemos um problema aqui bem grande, rapaziada. O jogo fechou, tá? Do nada. Do nada. No momento que eu tava gravando aqui com vocês. O jogo fechou, crashou. Tá? Quando eu tava nessa tela aqui. Inclusive, editor, pode botar ali o jogo crashando só pro pessoal ver o que aconteceu. E aí eu vim e entrei aqui no jogo agora de novo e acabei simulando essa partida. E agora deu a vitória do Criciúma. 4x1, tá? Só que aí o que mudou aqui? A gente fica com 54 pontos. O Palmeiras vai pra 58 que venceu o seu jogo. E o Inter acabou ficando 55. Vamos ver se vai crashar agora. Tinha crashado aqui, ó. Não crashou. Então é isso. Agora não crashou. Mas tinha dado algum problema que o jogo fechou. E eu não queria jogar a partida de novo. Enfim, simulei. E acabamos vencendo na simulação. Foi bom porque a gente ganhou 3 pontos. Porém, também foi ruim que 4x1 pro Criciúma o Lucas não fez gol. Aqui a gente tá olhando a estatística dele com a seleção brasileira. Mas depois eu mostro com o Criciúma. Então foi isso que aconteceu, tá? Deu uma crashada. Eu abri o jogo de novo. Tive que simular a partida. 4x1, a gente venceu. Foi até justo, né? Porque foi roubado aquele pênalti ali. Mas eu não repeti a partida por conta do pênalti. Foi porque o jogo crashou mesmo, mano. E aí eu não queria jogar de novo, tá ligado? Então acabamos simulando e vencemos a partida. E agora é foco na seleção brasileira. Mais duas grandes seleções. A gente vai enfrentar a Itália e a Inglaterra. Olhando o plano de jogo. A seleção brasileira tá assim e o Lucas tá no banco, né? Ó, a gente tá cansado, né? A gente tá, mano, em vários jogos aí pelo Criciúma. Então a gente tá cansado. É o único da seleção brasileira que tá cansado. E agora o Neymar vai ser titular. Claro que quando a gente jogou o Neymar tava no banco. O Rodrigo na direita. O Martinelli na esquerda. O Vini Júnior tá no banco. O Matheus Cunha continua sendo titular. Arthur, Bruno, Guimarães, né? Alexandre, Adelantão, Marquinhos, Emerson e Alisson. Sempre uma honra, né? Defender a seleção brasileira. Mas a gente tá conquistando o nosso espaço. E, mano, tem muito craque na seleção brasileira, né? Então, assim, natural a gente ser banco. Vai demorar, provavelmente, pra gente almejar em ser titular da seleção brasileira. Mas é isso. Bora pra esse amistoso aqui. E, bom, o Lucas entra aí no segundo tempo, tá? A Itália tá vencendo de 1 a 0, gol do Imobile. A gente entrou na ponta direita no lugar do Rodrigo, né? E olha só, mano. Jogando com o Neymarzinho agora no meio campo ofensivo aqui, né? O Neymar de ofensivo. Por isso que eu tô improvisado na ponta, né? Engraçado que é o nosso terceiro jogo pela seleção. A gente não jogou na nossa posição ainda, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Não tem como tirar alguns caras, né? Então, a gente jogou já de meio campo de ligação. Ponta direita. A segunda vez, acho, de ponta direita, né? E uma vez de meio campo de ligação, como eu falei. A gente vai tentar dar o combate aqui. Rapaz, o Emerson veio. Deixou um espaço lá pro Chiesa. Cruzamento. Bem. O Emerson domina. Neymar. Enfiada pro Lucas. Ele bota na frente. Vem o Lucas. Ai, mano. Faltou corpo agora ali, hein, velho? Cara, que bola do Neymar, mano. O goleiro saiu rápido, mas o zagueirão trombou que a gente perdeu. Faltou um pouco de corpo ali. Toca errado lá da zaga do Brasil. A gente tava saindo pro contra-ataque. Olha o perigo. Vai dividir pro goleiro. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Que vacilo da seleção agora, hein? Coisa terrível. Começou com o erro de passe lá do zagueiro. Aí o Brasil tava saindo pro ataque. A gente tava tudo na frente. Pode ver que, ó, o time tava avançado. E aí, nossa senhora. O Alisson fez uma besteira. Impressionante esse gol que o Brasil tomou, hein? O Brasil não consegue jogar. A melhor chance foi aquele passe pro Neymar pro Lucas, que a gente entrou na cara do gol. Foi a melhor chance do jogo. Pro Brasil. Bola pra ele. Caraca, moleque. Que os malucos da Itália tão com sangue nos olhos. Boa recuperação. Isso. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior entrou. Tentou um toque. Nem pedi a bola. Ele tentou um toque pra gente. Tinha um milhão de jogadores italianos na frente. O Brasil fez uma péssima partida, mano. Caraca, todo mundo tá perdendo a velocidade. Impressionante. Olha lá. Não ganha uma, Brasil, mano. Itália botou na roda de fato. Lá vem mais uma vez a Itália cruzamento. Tira. Tô sozinho. Afasta, joga pra longe. E acaba a seleção brasileira. Péssimo jogo do Brasil, mano. A gente teve uma chance boa pra fazer nosso primeiro gol, mas não foi dessa vez. E é mais um mistoso, né? Pela seleção, novamente no banco. Neymar vai ser titular de novo. Agora o Vini Júnior de titular. E o Lucas agora ainda tá cansado, mano. Que isso. Vamos lá. Vamos tentar fazer um bom jogo dessa vez. Novamente, o Lucas entrando dessa vez. Peraí, será que é a nossa posição? Ainda não, hein? Neymar tá ali na nossa posição. A gente tá jogando de meio campo de ligação. Beleza. Eu tenho que me cuidar mais aqui na marcação, cara. Tem que ficar mais atrás. É aquela coisa, né? A gente tem que avançar também. Então, se tiver oportunidade, bola pra frente. Tá 0x0 aqui. Brasil e Inglaterra. Cuidado. Vai lá, vai lá. Harry Kane tem um espaço. Bateu bonito, rapaz. Quase. O Brasil vem tabelando. Vini Júnior abriu lá na esquerda. Alex Sandro tem um espaço gigantesco. Ele não fez o cruzamento. Agora cruzou a cabeçada do Pombo pra fora. Vem bem Brasil. Finalmente gostei na bola, mano. Bola aqui pro Emerson. A gente vai agora se apresentar. Ele já toca atrás. Então a gente deu uma giradinha bonita e impediu do Emerson, mano. Perdi a bola. Não dá pra brincar muito não, né? Lá do outro lado, ó. Boa, é isso. Alexandro, com espaço. Bola chega no Lucas. Vai bater de esquerda. Boa chegada, mano. A bola passou. Jurava que podia ser gol, hein. Olha o Brasil. Boa jogada. Bola pro Emerson. Ai, Emerson. Perdeu a bola. Emerson vacilou. Olha o Meio. Perdeu a bola. Isso. Já sai. Vini Júnior. Bom. É o Ney. Tabela. Lucas. Solta no Neymar. Neymar. Vai pro Lucas. Ele consegue escapar. Bateu. Pegou o goleiro, mano. Quase que a gente faz. O Brasil tabelou rápido. É sempre assim. Tabela rápida acaba funcionando bem. E olha como a gente se posiciona. O posicionamento do Richarlison confundiu o zagueiro, né. Que o Richarlison não tava saindo. O zagueiro foi atrás dele e eu entrei. É escanteio. Toca aqui. Toca aqui. Bola pra ele. Já solta de lado. Boa bola. Ai. Ai, meu filho. Vem o Brasil de novo. Emerson. Se manda. Escanteio pro Brasil. Finalzinho. O Brasil tá bem melhor que a Inglaterra, hein. Lá vem o Brasil. Tem jogadinha ensaiada. Bola pro Lucas. Ele consegue. Ele cruza. Vai. Não. O Pombo perdeu o gol, velho. Ele demorou. O Pombo ficou dormindo. O Pombo deu uma de Pombo, pô. Cara, que vacilo. Agora eu tô fora de posição. Harry Kane. Saiu bem, goleiro. Talvez o último ataque. E o Lucas. Mais forte que o juízo, né. Opa. Opa. Num vacilo da zaga, a gente sofre o pênalti. O Tomoro foi seco. Mano, foi um estranho, né. O Tomoro ali dormiu. A gente meio que fez uma finta rápida. Eu ia levar pro chute, ó. Eu pedi a bola. Era o fim do final, ó. Cara, ele viajou demais. Ele viajou, ele parou e depois ele realmente foi no corpo do Lucas. Cara, poderia ser a gente pra bater esse pênalti, né. É o Neymar. Vai lá, Neymar. Faz essa pra gente. Lá vem o Neymar. Bateu bem. O Brasil faz no último minuto. 1x0 contra a Inglaterra. Num pênalti sofrido pelo Luquinhas. Caramba, o Neymar foi pra galera. Caramba, mano. Pô, a gente fez um bom jogo, hein. Quase marcamos um gol. Sofremos o pênalti. E o Ney converteu. Ele foi muito seco, né. Ele viajou. Ele viajou e aí Neymar com muita categoria, ó. O juiz apita. Belíssima vitória, hein. Belíssima porque a gente participou do lance, né. Caramba, o Brasil amassou a Inglaterra. Se liga só 8 chutes contra 1. Sendo que os 8, 4 foram no gol, né. A Inglaterra não acertou o gol. E o Neymar foi o melhor da partida com 8,5. Bom, galera. E chegou um momento muito importante na carreira do Luquinhas. Ele tá chamando a atenção. Tá se consolidando. Convocado pela seleção brasileira. Jogando pela seleção brasileira. Sendo destaque do Criciúma na série A. Já foi também na série B. E agora as empresas chegaram para patrocinar o Elby Godon. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o nome das empresas nos comentários, tá. Então, por exemplo, vai ter ali Nike, Adidas, Puma. E aí o comentário que tiver mais like vence, tá. Vão ter, sei lá, 4 empresas, acredito eu. Então vão ter 4 comentários. E o comentário que tiver mais like ele vence. Então vocês vão decidir o patrocínio do Luquinhas. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.